Eu sou engenheira de produção formada pela UERJ, eu fiz uma pós-graduação de planejamento de obras na UF. Eu faço apuração de conteúdo local de máquinas e equipamentos. Estou na turma do Eurém desde março de 2021 desse ano. O curso está muito alinhado com as minhas expectativas, está superando as minhas expectativas e preenchendo todos os gaps que eu tenho do setor energético. Claramente, é muito evidente que a presença masculina é significativamente maior nesse setor. O primeiro passo que as mulheres têm que dar é obter conhecimento para poder tornar esse setor mais inclusivo. No mês passado, eu recebi um folder da HK sobre o curso de hidrogênio verde. Tem essa política de inclusão que incentiva a formação profissional de mulheres, dando condições especiais nos cursos. Eu queria deixar aqui o parabéns pela iniciativa. As empresas podem se perguntar, mas o que eu ganho com isso? Numa pesquisa da McKinsey, de 2018, foi comprovado que empresas com lideranças que possuem diversidade de gênero, elas possuem um resultado financeiro 21% superior em relação à média das suas concorrentes diretas que não o têm. Existe, sim, uma ligação direta entre equipes de liderança mais diversificada e uma performance financeira mais sólida. Uma outra pesquisa da McKinsey, mais recente, de 2020, demonstrou que existe uma interconexão entre diversidade e N e outros fatores. O mercado mais inclusivo é bom para a saúde das corporações. Quando você educa uma menina, você educa toda uma nação. O mercado mais exclusiva é bom para a saúde dos casos. O mercado mais inclusivo é bom para a saúde das corporações. Obrigado.